Sim, finalmente temos novidades sobre o próximo update do Shinobi Life 2 Teremos novo modo, teremos nova Kiki Genkai Tá curioso pra saber tudo sobre o update Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo aqui hoje desse vídeo Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox E como vocês podem ver, estamos aqui mais uma vez com outro vídeo de Shinobi Life 2 E cara, logo no começo do vídeo aqui o negócio tá rendendo um monte de NPC dando espinha assim que eu gosto Vem cá mais um, ae bonitamente, fechou tranquilo E bom gente, como eu falei pra vocês antes da introdução Hoje eu vim mostrar tudo que temos até o presente momento sobre o próximo update Mas já temos coisas bem daoras confirmadas Cara, eu tô muito ansioso pra mostrar tudo pra vocês, fechou? Mas antes eu tenho que me apresentar, então salve, salve, eu sou o Gox E seja bem-vindo aqui no meu canal Se você é novo, já sabe, se inscreve, deixa o likeão Que é muito importante, lembrando que a gente tá com a meta de chegar a 90 mil inscritos Antes de acabar o mês de outubro Então cara, se inscreve aí Falta muito, muito pouco Falta menos de 3 mil pessoas E eu acho que a gente consegue Falta 6, 7 dias pra acabar o mês E falta menos de 3 mil pessoas Cara, fé que a gente consegue isso, mano Tudo depende de vocês Então compartilha o canal aí Se inscreve porque eu tô sempre, todo dia, trazendo vídeos sobre notícias No caso, vazamentos Dando dica de algo Sei lá, localização Então faz a boa aí E se inscreve Cara, eu tô impressionado que Nesse mapa aqui, nesse servidor Tá com um monte de NPC Com os narutim aqui Dando... Não, sai daqui, cara Eu não quero quest com você Dando spin pra gente Eu já consegui uns 4 aqui, mano E gravando Pra você ver que o método funciona Quer saber sobre que método é esse? Vai aí, se vai no card e assiste Que foi o último vídeo que eu postei Na verdade foi o antepenúltimo vídeo Que eu postei Fechou? E não esquece também de me seguir nas redes sociais Link do Twitter Link do Discord Link de tudo Tá aí embaixo Eu sei que Discord é muito bem a rede social Mas... Tá tudo aí embaixo na descrição Fechou? Bom, rapaziada Eu tô com uma roupinha diferente aqui também Enfim, foca Foca que o assunto não é roupa E nem docinho De... Na verdade não é docinho, né Enfim, as balinhas ali que dá os spins Hoje eu vim mostrar pra vocês Tudo sobre o próximo update Como eu falei Tudo que a gente tem até o presente momento Fechou? Eu já tava sentindo falta de atualização Tudo bem que eles atualizaram na sexta E tipo, a gente ficou só um final de semana Sem nada E... Mal costume, mano Já tô mal acostumado A atualizar na sexta E no sábado já ter novidades Sobre o próximo update Mas também não é assim Os caras não são máquinas do negócio Os caras precisam daquela relaxada Precisam daquele tempo Pra ficar de buenas Fechou? Mas bom, é o seguinte Como eu falei pra vocês Novo modo e nova Kiki Genkai Falando pra vocês Primeiramente sobre O novo modo Esse novo modo envolve A Kiki Genkai O clã Uzumaki Fechou? Que eu até tenho aqui Eu vou equipar pra vocês Pra poder mostrar O que tem até o momento E o que vai ser de modificado Só preciso achar aqui O clã Uzumaki O problema é que vai resetar Todos os negócios ali Achei 1 barra 55 Vou colocar no lugar da areia de ferro Beleza Tirou tudo Eu odeio quando acontece isso Juro Eu odeio Isso não poderia acontecer Isso não precisava Mas bom A gente tem aqui Esses 3 ataques Eu vou equipar aqui Pra mostrar pra vocês E a gente também tem O modo aqui Fechou? Bom Eu acho que eu não vou pegar Nenhuma quest pra mostrar Porque o negócio é bem rápido Então o primeiro ataque A gente arremessa Essas correntes aqui Depois A gente O que é isso, mano? Eu só joguei a corrente Pra baixo aqui Ok E depois o terceiro ataque Tá bloqueado Ó, ótimo Mas beleza Bom Temos aqui também Um modo Ativa E esse modo, cara Fica com essas correntes Saindo em volta Da gente Tá certo? Bom Basicamente na próxima atualização Vai ter um segundo estágio Do modo Uzumaki Dessa transformação aqui Vai tá passando uma imagem Pra vocês aí Na tela Agora Sobre como que é esse modo Eu sinceramente Eu não tô vendo a imagem Então eu tô tentando lembrar Do que eu vi E o que Tá na minha mente Aqui Não é nada muito diferente Disso aqui não, cara Talvez eu esteja errado Como eu falei Eu não tenho uma breve lembrança Uma lembrança boa De como que é o segundo estágio Mas eles confirmaram no Twitter deles Que vai ter um segundo estágio Pro Uzumaki Então se a gente apertar Quando a gente apertar Z2 No caso No caso não vai acontecer isso A gente vai ativar Mais um modo Aqui Beleza? Mas Bom Eu tô tentando Eu tô me forçando muito aqui Pra tentar lembrar Como que é Esse Esse modo Novo Que vai vir Esse segundo estágio As diferenças do primeiro pro segundo Mas eu não tô conseguindo lembrar Então Vocês que tão vendo aí Vão ver se tem diferença Ou não Mas teremos um novo modo Cara Esse aqui é bem da hora Me lembra aquele Doutor Octobus Nem sei se pronuncia assim Lá do Homem-Aranha Tem um outro personagem também Que faz um negócio tipo assim Só que eu não tô lembrado agora O Homem-Aranha também tem um traje Que deixa ele assim Acho que foi O traje De metal Que o Carinha lá Carinha não Tony Stark Pelo amor de Deus Mano Da hora Da hora A gente bate aqui E usa as correntes também E já tem outro NPC ali mano Eu tô lucrando demais Eu não consigo nem me concentrar Porque Eu paro tudo que eu tô fazendo Pra pegar NPC de spin Porque Se tem atualização Tem coisa nova Tem Kiki Genkai nova Então Já junta bastante spin Eu já tô aqui Com 232 Muito Quero juntar mais ainda Quero juntar Ainda mais E É o seguinte rapaziada Agora vocês devem Tá se perguntando aí Sobre Que Kiki Genkai nova É essa Que está por vir E eu vou te explicar A nova Kiki Genkai Me deixou Bem triste Porque Mano Eu esperava mais Sério Eles fazem atualizações Muito incríveis Adicionam coisas Muito legais Sempre No caso A última Que eles adicionaram Foi o Custom Suzano A gente conseguir Criar um Suzano personalizado E tudo mais A gente consegue colocar Um Suzano Estilo Obito Estilo Kakashi Que é mesmo Do Obito Sei porque eu falei isso Sei lá Estilo Sasuke Mano Dá pra criar Vários tipos De Suzano Outras atualizações Adicionaram O Mangikyo Do Itachi Mas nesse Eles vão adicionar Um Golden Byakugan Pois é Um Byakugan dourado Tipo O Byakugan A gente tá ligado Que é Branco Eu tenho aqui O Byakugan também Eu vou equipar Pra mostrar pra vocês Cadê Byakuganzinho Aqui Gosto pra caramba Do Byakugan Vou colocar no lugar Do Zumaki Genkai E bom Vocês podem ver Que tá tudo Nessa corzinha Aqui Beleza Certo Byakugan Que também A gente equipa A gente ativa E Esse padrãozão Aqui Que a gente tá ligado Olha A gente fica Numa posição De combate Diferente Não sabia disso Mas tá aqui Branco Normal Basicamente Vai ter agora Um novo Byakugan Que vai ser Dourado Um Golden Byakugan Que no caso Eles vão apenas Mudar cor Tipo Vai ter um ataque Diferenciado Eu vou colocar Um trechinho Do vídeo Do criador Pra vocês Negócio bem Mini Rapidão Pra vocês Terem a noção Do ataque Não vou colocar Tudo porque Eu não sou Dentro dos direitos Do vídeo Então vai que dá Algum problema Colocar o vídeo Inteiro Então vou colocar Só um negócio Em mini Espero que não dê Problema Fechou E o de resto Vai ser apenas Imagens Mas cara Eles vão Fazer um recolor Na habilidade Na Kiki Genkai E adicionar Um negócio Diferente Eu esperava Mais Tanto é Que se você Apertar M E vir em Master E descer Tudo Você pode Ver que tem O Hinegan Supremo Tem aqui A Kiki Genkai Do nosso Queridíssimo Kakuzu A do Hidan Cara Tem muita Coisa O Hine Sharingan Aqui Mano Tsegan Tem muita Coisa Pra eles Adicionarem E eles vão Adicionar Um Golden Byakugan Que vai ser Só um Recolor Tipo Eu esperava Mais É da hora É algo a mais É interessante Mas Eu esperava Muito mais Tipo Essa habilidade Aqui Deixa eu tentar Ativar Aqui Vai ficar Dourado Pelo que eu Tô tentando Me lembrar Aqui Minha memória Tá muito Ruim Galera Minha memória Tá muito Ruim Desculpe Mas Vai ter imagem Pra vocês Certinho Isso aqui É meio Rosa Meio roxo Meio rosa E eles vão Deixar Dourado Vai ser basicamente Isso Eles vão Dar recolor Em tudo Pra Ficar Dourado E chamar De novo Sabe É interessante É um negócio Diferente Mas Eu esperava Um negócio Bem mais Épico De preferência Seguindo A lógica Do anime Porque eu acho Que é uma Uma coisa Bem valiosa Já que é um jogo De Naruto Tem que ter Os negócios Tudo bem Que aqui veio A atualização De Halloween Eles adicionaram Sei lá Um Um ceifeiro De palha Sei lá Qual que é o nome Disso aqui mesmo Mano Cara Espantalho Tem o Jutsu Aqui do palhaço Tipo É um negócio meio absurdo Mas É algo Momentâneo Isso aqui Não vai durar Pra sempre O único que eu acho Que vai durar Pra sempre É o Talk no Jutsu Que é o Discurso no Jutsu Lá do Naruto Que ele Que ele convence Todo mundo Isso aqui Eu acho que vai durar Porque Existe no anime Tipo Não é muito bem o Jutsu Mas tem coerência Agora esses dois aqui Eu tenho quase certeza Que eles vão Sumir Depois que acabar O Halloween Eles não vão estar aqui E esse Batiranga Que também não vai estar Esse negócio novo Aqui também não vai Ficar Isso aqui eu até entendo Eles adicionarem Depois tirarem Porque não existe Mas Golden Byakugan Cara Isso não existe Não tem no anime Eles poderiam adicionar O Jogun Tá ligado E fazer com que O Jogun Deixa eu ver O que o Jogun Poderia fazer Porque também o Jogun Não tem muita explicação É o novo Don Jutsu Do Boruto Até agora a gente não sabe O que esse negócio faz Mas Tudo bem Tem algumas coisas Ele consegue Ver Eu nem lembro mais Faz muito tempo Que eu assisti Boruto Eu parei de ver Eu preciso voltar a ver Mas Não está muito explorado Mas sei lá Poderia adicionar Depois fazer um rework Depois Em seguida Depois de algum tempo Sei lá Mano Tem muita coisa O universo de Naruto É muito imenso E eles querem Mudar a cor de um Byakugan Tudo bem Às vezes eles estão usando Isso aí Só pra dar aquela disfarçada E depois adicionar Algo diferente Quem sabe Na próxima atualização Venha suporte Pra console E tem outro NPC Aqui do bom Sei lá Talvez venha Como é que eu vou dizer Os novos Suzano Em relação aos Mangekyô Os novos Mangekyô Pra ter novos Suzano E tudo mais Não sei Não sei Mas por enquanto Até o momento Que eu estou gravando Esse vídeo Apenas isso Sobre a próxima atualização Fechou? Mas enfim Rapaziada É isso aí Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixou o like E se inscreve Eu estou no Nessa Valeu Falou E fui E fui E aí E aí Obrigado.